Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre retocele e intestino preso. Qual a relação e quais são os conceitos e a importância da tão falada retocele? Antes de começar a explanar este vídeo aula, eu gostaria de convidar você que está chegando recém agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, inscrever-se no canal. Embaixo tem escrito inscrever-se. É totalmente gratuito, não vendemos nada, não vendemos curso, fazemos questão de não termos patrocínios para não sermos tendenciosos. Se lembrar e puder fazer agora, dar o like, curtir, isso é importante para nossa pontuação aqui no YouTube, para nós continuarmos produzindo estes vídeos para todos vocês aqui do Brasil e de todo mundo. Temos já inscritos dos cinco continentes aqui conosco, isso é um prazer imenso. Hoje nós podemos levar a informação séria, um assunto íntimo, pouco falado e principalmente com comprovação científica. Por isso que se você quiser compartilhar aí do lado, tem algum local, algumas pessoas aí embaixo que diz compartilhar. Se quiser compartilhar este vídeo em grupo de WhatsApp, de Facebook, fique à vontade. O objetivo é trazer informação para pessoas que não têm condições de chegar em um especialista. Vamos lá. O que é retocélio? Que relação que tem com a parte do intestino preso? Inicialmente vamos dizer que a retocélio é uma doença essencialmente feminina, da mulher. Doutor Fernando Lemos, você nunca viu homem com retocélio? Já vi. É muito, muito, muito raro. Mas eu já estive com comprovação de exames, inclusive um desses trabalhos foi publicado, que tendo retocélio em homem. Mas vamos ficar na grande maioria, que a retocélio é obviamente em mulheres. O que é retocélio? Na verdade a retocélio é uma hérnia, como se fosse uma hérnia, da parede do reto em direção à parte vaginal. E as fezes que descem pelo reto, em vez de descer reto em direção ao canal anário ânus, elas fazem um abaulamento em direção à parede vaginal. Deixa eu fazer aqui mais ou menos um esquema para você entender. Aqui está a parede vaginal posterior, ou seja, a parte de trás da vagina. Aqui está o reto onde as fezes descem. Acontece uma flacidez da parede posterior da vagina e como o reto, a parede anterior do reto, você sustenta nela e tem essa flacidez. O que acontece com essa parede do reto? É a hérnia também. Então as fezes descem e entram nessa bolsa. É bem como se fosse uma bolsa ou uma hérnia. O nome é retocélio, mas na verdade é uma hérnia principalmente da parede vaginal, uma flacidez da parede vaginal que faz com que a parte final do reto faça esse abaulamento para dentro da parede vaginal. Obviamente não tem penetração, é apenas contato. Por que acontece isso? Quais são as causas que as mulheres acabam adquirindo essa hérnia retal em direção à parede vaginal? Existem algumas. A mais comum dela é multiparidade por parto vaginal. Traduzindo para o português, que o nosso objetivo aqui é trazer informação para pessoas leigas é mulheres que tiveram filhos por parto normal ou parto vaginal. E quanto mais filhos tiveram por parto normal, maior o risco de ter retocele. Cada vez que tem algum filho por parto normal, por mais que os ginecologistas e obstetra fiquem brabos com o colopró, que a gente fala muito isso, sempre tem algum tipo de lesão no períneo, na musculatura do períneo. O que é períneo? É aquele espaço que tem entre a vagina e o ânus. E se for em homem, períneo, só para você entender o termo períneo, é entre a bolsa escrotal e o ânus. É aquele intervalo que fica entre a vagina e o ânus. Sempre tem algum tipo de lesão na parte perineal quando acontece o parto vaginal. Por menor que ele seja, menor lesão que seja, sempre tem. Então, com as mulheres que têm parto normal, a chance de ter retocele é maior. Mas existe sim mulheres que nunca tiveram filhos, nem por cesariana, nem por parto normal, que apresentam também retocele. Nos levando a entender que não é só essa multiparidade de ter filhos, muitos filhos, ou parto vaginal que pode ser a causa dessa hérnia do reto em direção à parede vaginal que nós chamamos de retocele. Pós-menopausa. As mulheres até no consultório brincam comigo, eu brinco com essa e digo, olha, após a menopausa, tudo cai, né? Fica tudo frouxo, toda a musculatura fica frouxa, né? Por isso que as mulheres às vezes procuram fazer algum tipo de reposição hormonal, pesam os prós e os contras, né? De risco de câncer de mamba com reposição hormonal. Escutam estudos atuais para os ginecologistas para ver se vale ou não vale a pena fazer reposição hormonal. Isso aí você tem que ir com o seu ginecologista individualizado. Não sou eu que vou dar a opinião para você. Então a pós-menopausa pode sim ser uma das causas dessa flacidez da parede vaginal que facilita com que aconteça essa retocele, ok? E o passar dos anos, por conseguinte, também é uma causa de retocele. Quais são os sintomas que pode levar a crer que você tenha retocele? Vou citar alguns. Não quer dizer que tenha que ter todos, mas algum deles. Um muito clássico, que tem relação com o intestino preso, com a constipação intestinal. Você defeca, você evacua e você nota que você nunca esvazia tudo. A retocele é uma das grandes causas do famoso bloqueio defecatório ou defecação interrompida. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre bloqueio defecatório. São aquelas mulheres que não tem, na verdade, uma lentidão no movimento do intestino. O problema é na saída do reto. Como se não conseguisse expelir todas as fezes. Como se as fezes ficassem, se entrassem, para algum local que não saísse, não permita a saída completa. Então é muito comum falar assim, eu defeco, mas parece que eu nunca consigo esvaziar todo o meu intestino. Tem que, ó, abrir o olho que pode ser uma retocele. Outra causa, o abaulamento em direção à parte vaginal quando faz algum esforço. Muitas mulheres dizem, quando eu vou defecar, parece que faz um abaulamento em direção à minha parte da vagina. Como se fosse uma pressão para a parte vaginal. Como eu notasse que as fezes entrassem num buraco. É bem assim que as mulheres dizem. Como se entrassem numa bolsa. Isso aí muitas vezes pode acontecer esse abaulamento durante a tosse, durante algum esforço físico, musculação, algum tipo de exercício aeróbico, crossfit, esses exercícios um pouco mais intensos. Ela pode ter a sensação de abaulamento, né? E outras têm a sensação de dor, de desconforto. Essas são as causas principais. Até uma coisa que as mulheres falam muito na minha clínica privada. Dizem assim, doutor Fernando Lemos, quando eu defeco, eu tenho que me apertar dos lados da nádega, embaixo dos lados, para poder ajudar as fezes a serem eliminadas. E até muitas vezes eu dou uma dica para as mulheres, antes de indicar o tratamento correto, eu digo, experimenta quando for defecar e notar que essas fezes estão trancadas ali. Tu colocar o teu dedo polegar e empurrar dentro da vagina, para trás em direção ao reto. Você vai ver que é muito mais fácil de expelir as fezes. Eu não estou dizendo que este é um tratamento. Eu só estou dizendo que às vezes as mulheres não descobrem onde é que tem que apertar. No lado, para cima, para baixo. Quando descobre que é em direção à parte vaginal, que está entrando naquela bolsa ali, muitas vezes esvazia completamente se eu apertar dentro da minha vagina em direção à parte retal. Ok? Então esses são os principais sintomas. E o tratamento? Vamos lá? Vamos para o tratamento? Tratamento da retorcele de primeiro grau, que é a retorcele leve. Nada. Absolutamente nada. Como é que nós vamos diagnosticar o grau da retorcele? Que exames têm que ser pedidos? Primeiro, num toque retal e num toque vaginal que eu faço no consultório, em questão de 10 a 20 segundos, eu consigo sim detectar a retorcele. Mas o exame atualmente padrão ouro. O melhor exame chama-se defeco-ressonância. É um exame que você faz numa ressonância magnética, como se fosse um movimento de defecação, que você consegue claramente ver o grau, tamanho, parâmetros, profundidade da retorcele. Que isso não vou explicar aqui, que isso aqui seria explicação apenas para médicos e médicos especialistas, os ginecologistas que nós estivéssemos falando. Então uma retorcele de primeiro grau, uma retorcele leve, não faz nada. Porque a maior parte das mulheres não vão sentir absolutamente nada. Não vão nem saber que tem, é apenas o exame que mostra. Às vezes eu faço o exame, eu noto uma retorcele, eu pergunto, você sente algo em relação a isso, a isso? Não, não. Esquece, não faça nada. Retorcele de segundo grau. Essa é uma retorcele que a mulher já tem algum tipo de sintomas. Principalmente defeca e nota que não esvazia tudo. E fica mais ou menos nisso aí. Aí eu dou um tratamento com lubrificantes intestinais. Aqui vem um grande alerta. Que esse sim, é um alerta, só que o coloproctologista vai passar para você. Muitos médicos não especialistas dão fibra para tratar a retorcele. E isso está errado. Não deve-se usar fibra para quem tem bloqueio defecatório. Porque a fibra aumenta o bolo fecal e na eliminação vai ficar mais dificultoso para expelir. Porque essa fibra, essa massa, esse bolo fecal vai adentrar para essa hérnia. Que nós chamamos de retorcele. Então converse com o seu médico para fazer algum tratamento com lubrificantes intestinais. Que não vão estragar o teu intestino e que não vão aumentar o bolo fecal. Apenas vai fazer com que as fezes passem resbalando, né? Se movimentando numa mucosa um pouco mais úmida que facilita a expulsão das fezes. Alguns médicos gostam de dar supositório de glicerina, minilax, fosfenema. Não está errado. Mas eu acho inconveniente para minhas pacientes ficarem usando sempre esse tipo de artifício para poder defecar. Então eu pessoalmente não gosto dessas aplicações intrarretais como tratamento a longo prazo, ok? E a retorcele de terceiro grau, aquela retorcele maior, que geralmente tem que ter manipulação para ajudar a expelir as fezes. Essa não tem nem o que pensar. Esse é um tratamento cirúrgico, é cirurgia. A cirurgia pode ser feita por dentro da vagina, por dentro do ânus, no canal anal, em direção ao reto. Ou na parte do períneo, que é aquele espacinho que eu lhe expliquei, que vocês aprenderam mais essa aqui hoje, que períneo é o espaçozinho que fica entre a parte, entre a vagina e o ânus. Chama-se a períneorrafia. Eu pessoalmente gosto de corrigir, principalmente as retorceleas das minhas pacientes, pela parte do períneo. Porque geralmente pode corrigir algum outro tipo de problema de períneo através dessa abordagem. É um pouco mais chata essa abordagem, mas em mãos experientes é uma cirurgia bem rápida e rotineira. Os ginecologistas que também são aptos para corrigir retorcele, eles fazem a correção por dentro da vagina. Eles fazem um reforço do septo vaginal lá dentro, para aumentar a espessura e ficar mais firme, aproximam, para ficar aquela parede de posterior da vagina bem firmezinha, para o reto poder ficar encostado e não acontecer essa herniação. Então eu já respondi uma pergunta. Quem corrige retorcele pode ser o coloproctologista, como pode ser o ginecologista que faça essa correção. E fazendo apenas uma observação, retorcele é como se fosse uma hernia do reto. Geralmente, muitas vezes, pode estar associado a outros descensos perineais, outras coisas, entre aspas, caídas, tipo cistocele, que é a bexiga caída, uterocele, que é o útero caído, ou enterocele, que é o intestino delgado em direção à parte do canal vaginal, que é uma coisa um pouco mais chata de fazer o tratamento. Então você entendeu que a retorcele tem relação com o intestino preso, mas o problema do intestino preso é que a dificuldade é na saída, na eliminação das suas fezes. Se você está sempre com a sensação de que tem vontade de defecar o dia todo, chama-se tenesmo, pode ser um sinal de retorcele. Se você defeca e nota que nunca esvazia tudo, pode ser retorcele. Se você tem que se apertar para ajudar a expirir as fezes, possivelmente é retorcele. Ok? Inscreva-se no nosso canal, aqui no Planeta Intestino, para não esquecer, curta agora, dê o like agora aqui para nós e compartilhe esse vídeo. E até o próximo.